Não vou lutar contra o que eu sinto Vou me entregar como um soldado Cansado e faminto Não vou lutar contra o que eu sinto Porque a verdade explode Cada vez que eu minto Não posso mais viver em conflito Não vou negar o que é tão claro Vou me entregar em tudo que eu faço Em tudo que eu falo Não vou negar o que é tão claro Porque a verdade explode Mesmo quando eu me calo Não posso mais viver Sem estar ao seu lado Não vou lutar contra o que eu sinto Não vou lutar contra o que eu sinto Porque a verdade explode Cada vez que eu minto Não posso mais viver em conflito Não vou lutar contra o que eu sinto 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 Não vou lutar contra o que eu sinto